Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, acredita que tem um stand da Volkswagen aqui na Agri-Show de Ribeirão Preto e eu vou aproveitar para conhecer um carro que eu não vi ainda, que é o Polo Robust que não deixa nada a mais, vai ser um Polo Track com a suspensão mais alta mas eu não vi o carro ainda e aqui tem mas olha só que legal, tem uns negócios interessantes aqui tem a linha ID4, que é os carros elétricos tem aqui uma Amarok envelopada, uma Xtreme igual a nossa, eu achei bem legal isso aqui que eles fizeram, Xtreme 3.0 V6 TDI 4Motion, 258 cavalos eu achei legal esse negócio deles colocar o torque dela quer que eu faça um adesivo desse e ponho na minha, galera? ia ficar legal, hein? tô brincando mas aí, uma Amarok V6 Xtreme N no vidro é 2022 igual a nossa, então essa aqui é do mesmo ano da nossa, galera olha que legal, essa é a Volkswagen tá usando um carro 2022 aqui pra expor o ID4 que a gente já andou lá em Sampa e olha só que legal, tem uma outra Amarok V6 Xtreme aqui, azul ah, eles tem que pôr a cor mais especial pra expor, né galera? bem bacana Kombi elétrica, que é o IDBus a gente já mostrou pra vocês esse carro recentemente no canal também esse carro é da Vox tá aqui bom, tem uma Amarok aqui, essa aqui é pelo vidro pelo vidro o carro é 23 tá, então essa Amarok que eles estão expondo aqui é uma é uma 2023 na verdade é um ano mais nova que a nossa a nossa é 22, essa aqui é 23 mas galera, eu já revirei ela aqui pra procurar alguma diferença e não tem diferença nenhuma da 22 pra 23 é o mesmo carro tá, é o mesmo carro até dei uma olhada aqui por dentro, vê se eu acho ah, falei, vai que muda um botãozinho, alguma coisinha mas não muda nada aliás, a nossa está melhor que essa que a gente trocou volante, trocou um monte de coisa né, mas é o mesmo carro, galera, tá? é basicamente o mesmo carro a mesma multimídia e outra, diz que eles estão dando um descontão pra quem comprar Amarok aqui mas também, galera, mês que vem vai chegar nova daqui um mês chega nova então, não adianta, tá? tem uma outra aqui que é uma versão Highline pra quem não sabia as diferenças da Xtreme pra Highline muda algumas coisas além de roda, tá bom? muda bastante coisa de uma pra outra mas a principal diferença também fica também no interior, tá? então muda a roda Santo Antônio muda uns negocinhos mas a principal diferença é os bancos, galera porque essa aqui, ó os bancos, ela não é de coro napa, né? e o teto, é claro não é teto preto igual a Xtreme né? então tem umas diferencinhas aí de uma pra outra, tá bom? e essa câmera tá parecendo um carro de imprensa isso aqui eu tenho uma coisa errada nessa câmera Saveira Xtreme eu não tinha visto a Saveira Xtreme também pessoalmente ou eu vi acho que eu vi lá em Campo Grande é verdade e por último, galera aqui está o tal do Gol Robust tá? então tá falando aqui tem uma suspensão traseira nova de 421 milímetros suspensão frontal nova de 413 dá pra ver realmente que o carro é mais alto tá? dá pra ver olha só que interessante esse aqui, galera é o 13 da linha de montagem vocês já viram um carro assim? esse aqui é carro de montadora, galera ó esse, que é um carro 2025 00013 ou seja, é o 13º da linha de montagem esse carro que tá na nossa frente aqui, ó bem interessante aí, ó as diferenças, galera é que em vez de ficar escrito track, fica escrito robust atrás e o carro vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro aí o polo robust por dentro ó você tem vidro elétrico na dianteira você tem trava elétrica mas o retrovisor é manual os bancão é bem simplão não tem comando de som no volante tá vendo? ó não tem USB não tem som não tem nada não tem nada certo tem outra deixa eu ver ali ali é outra Maroc Extreme azul, gente? deixa eu dar uma olhada nos carros que tem aqui fora ah, tem uma Tiguan da Nova ali também vamos dar uma olhada sim, eles colocaram o outro Extreme aqui 2023 com Insu Filme esse carro tá parecendo ser de imprensa cara, também ó a Tiguan azulona bonita Tiguan R-Line azulona hein Tiguan R-Line azulona muito bonita certo eu gostei legal que eles colocaram bastante carro azul aqui ó tem a Tiguan Amarok um Nibus azulzinho também bem legal vamos ver mais pra cá o que que tem? vamos dar uma olhada pra cá galera T-Cross inclusive galera o T-Cross vai sair de linha que vai vir a geração nova na verdade não é que ele vai sair de linha vai trocar de geração já já carros da Volkswagen que eu sei que vai trocar de geração já já que eu sei não que eu tenho certeza que vai trocar de geração já já T-Cross Nibus e Amarok esses três carros podem estar tranquilos que eles já vão chegar geração nova aí também e outra coisa que eu achei legal galera tem também a divisão de caminhões aqui inclusive com esse delivery 100% elétrico bem bacana né galera bem bacana e outra coisa que eu acho legal nesses negócios aqui nesses eventos galera tem um monte de de coisa legal vamos dar uma olhadinha aqui legal a camisa da Saveiro ui olha a da Amarok que bacana ah é ui olha os chaveirinho olha o do GPS legal ah eu adoro esses negocinhos é bacana né não tem chaveiro de Amarok chaveiro de Amarok mas é uma chave na minha eu tive que pôr um chicote então mas caminhoneta tem que ser um negócio mais mais bruto né olha que legal as mochilinha tem bastante coisa ó olha as camisetas polo nossa olha a do Golf GTI original o Golf ainda vamos ver o que mais que tem aqui Volx 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 Virtus Virtus e Amarok também tem mais uns boné aí também olha que legal tem até casinha de cachorro galera e bebedor de água de cachorro bacana hein obrigado viu show de bola nivão azul que vai mudar de geração também de vai mudar de facelift na realidade certo agora voltando ao polo trek uma coisa que eu não gostei foi esses pneus cara parece pneu chinês cara não achei legal esse pneu chinês nela de resto é um polo trek tá isso aqui é basicamente um polo trek pra suspensão um pouquinho mais alta certo vamos ver o que mais que nós temos vamos ver o que mais que nós temos aqui tem uma pistinha de teste então vocês podem ver que tem uma extreme preta aqui que o pessoal usa aí pra fazer a voltinha na pista tem outra amaroquinha pra lá também e aqui vai ter Taos e mais amaro território amaro beleza e pra cá o resto das caminhonetes basicamente é isso que tem no stand da Volkswagen ah galera é meio triste porque vocês sabem a Volkswagen pelo menos agora não tá com muita novidade né a Amaroque é velha a Tiguan acabou de sair de linha lá fora acabou de chegar a Tiguan nova T-Cross vai mudar Nibus vai mudar o que é novo aqui é Saveiro a Saveiro é nova né e os ID ali eu achei bem bacana também né a Kombi elétrica o ID4 realmente mas estão disponíveis só pra aluguéis tanto a Kombi quanto o ID4 somente disponível pra aluguel então você não pode comprar um ID4 mesmo que você tenha dinheiro pra comprar você não consegue comprar aqui a menos você importe de fora tá bom e duas Amaroquinhas azul aí pra ficar mais bonito nossa que dói essa pegada na lateral aqui nossa Amaroque tem umas pegadas feias aqui olha essa roda parece que a minha tá mais nova que essa nossa tô falando esses carros aqui parece que tá parece que é uns carros cheios de detalhe se expulse a minha Amaroque aqui ia ser mais bonita mais bonita que essas aqui mas enfim o ID4 ali também é beleza mas vocês vão ver ó sign drive carro por assinatura da Volkswagen esse carro aqui somente por assinatura tá galera tanto ele quanto a Kombi esse carro aqui é 6 mil por mês e a Kombi é 12 pau por mês se você quiser andar de Kombi de carro elétrico de Volkswagen elétrico ID4 ou IDBus tá tem esses valores aí pra acertar todo mês beleza galera mas apesar de vocês me considerarem de Volkswagen não tem nenhuma novidade aqui acho que na Agri Show do ano que vem vai ter mais novidades que daí a Amaroque já vai ser nova vai ter a linha toda nova mas agora não vai ter muita coisa beleza galera então vou deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou com vocês aí tchau 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 tchau